Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você tá abrindo aí esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, meu nome é Rony, o Observador, tá certo? Eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, interior do estado do Ceará, a cidade mais bela do mundo, certo? Onde aqui nós temos o nosso padrinho, Padrinho Cícero, Deus abençoe você que aí tá nos acompanhando nas redes sociais agora, nesse vídeo, tá certo? Gente, quero aqui, nesse segundo vídeo, continuar falando sobre aquela situação que nós estamos vivendo atualmente, a questão da pandemia, da Covid-19, tá certo? Então, queria aqui colocar pra você mais um ponto de reflexão, onde Rony está observando. Preste atenção, gente. Nós estamos ali já há algum tempo isolado em nossas casas, né? No isolamento social. E aí o que que acontece? Vendo ali as redes sociais, as pessoas ali pegam, colocam o ícone, mudam o ícone do seu status, né? Colocando ali, fica em casa. Outros colocam, hashtag fica em casa. E não sei o que, fica em casa. E todo mundo fica em casa. E tem as postações no Instagram, é no Twitter, é no WhatsApp, enfim, é vídeo disso, vídeo daquilo. Gente, fica em casa! Gente, pensa comigo. Ficar em casa? Como assim ficar em casa? E aí eu digo pra você, não estou aqui questionando as autoridades políticas, as autoridades públicas, não estou aqui questionando os profissionais de saúde que recomendam com veracidade e com verdade esse tipo de coisa, né? É necessário realmente ter esse período, vivermos esse período de isolamento. Mas aqui a gente está vivendo um momento em que se questiona dois pontos. A questão da saúde e a questão da economia. Eu não sou econômico, eu não sou formado em economia, eu não sou formado na área de saúde, né? Eu sou apenas um observador, né? E aí, gente? E eu sou uma pessoa, eu sou do povão. Eu sou do povão. Desde os meus 13 anos de idade que eu trabalho. E eu trabalho no meio do povo. Oi, Maxê! Tá certo? Hoje eu tenho 40 anos de idade. E aí eu quero partilhar com você um pouco dessa experiência que eu vivo hoje, claro, no meio do povo, no meio da sociedade. E esse hashtag fica em casa, e esse fulano fica em casa, Beltrân não fica em casa. Será que está dando certo pra nós? Será que está dando certo pra aquele pai de família? Será que está dando certo pra aquela mãe de família? Será que está dando certo pra aquela mãe que cria os seus filhos só? Será que está dando certo pra aquele pai de família que está vendo ali seus filhos, muitas vezes passando necessidades, sem o provedor da casa poder trazer pra sua casa o necessário? Porque assim gente, você dizer ficar em casa é fácil É fácil pra você que tem a sua garantia salarial Pra você que tem o seu emprego garantido Pra você que no final do mês você vai só pegar no banco Ou numa casa lotérica Mas pra uma grande esmagadora da sociedade Gente, não é assim Não é assim E eu me incluo no meio dessa sociedade Como pai de família, como esposo, como provedor da minha casa Tá certo? Eu digo pra você que é complicado essa coisa de ficar em casa, viu? É uma faca de dois gumes Como diz aquele velho ditado Não estou aqui questionando Por exemplo, teve um dia desse que eu vi uma pessoa colocou ali nas redes sociais E é mais do que a gente vê hoje Quanto vale uma vida? Pelo amor de Deus, gente Isso não é pergunta que se faça, não Quem perde uma vida, gente É assim uma pergunta incomparável Não existe valor nem dinheiro no mundo que pague uma vida Eu já perdi muitas pessoas na vida Eu já perdi meu pai, minha mãe Já perdi irmã, já perdi amigos E a gente sabe a dor que é perder alguém Então isso não é pergunta que se faça Mas aí tem muita gente que parece que vive num país das maravilhas Gente, infelizmente ou felizmente Nós não vivemos num país das maravilhas Nós vivemos numa sociedade E muitas vezes no interior como eu aqui se encontro Em que as coisas não são bem como a elite pensa Não são bem como as coisas não são bem Como aquelas pessoas que estão ali na grande mídia Ou pequena mídia Formando opinião Dizendo fulano, fica em casa Beltrano, fica em casa Pra esse tipo de gente é bom demais Pra esse tipo de gente é ótimo Não tem que fazer o homescure Beleza, você que pode fazer Que bom que você pode fazer Porque aí no final do mês Não, você tá trabalhando Você vai ter o seu dinheirinho no final do mês, né Mas a grande esmagadora da população, gente Não pode fazer isso Não tem condição de fazer isso Não trabalha dessa forma E aí? E aí? Eu pergunto Né? E a gente vê muitas vezes Esses jovenzinhos, né Jovenzinhos, rapazinhos, mocinhos Que muitos deles, muitas vezes Não trabalham E fica em casa E fica em casa E fica em casa Ora, é fácil Se quem paga a sua internet, meu filho, é seu pai Né? É fácil porque quando você abre o seu armário Tem o seu biscoito recheado ali Quando você abre a geladeira Tem um refrigerante Tem o seu suco Quando você vai pra sua panela Lá tem o arroz Tem o feijão Tem a carne Tem o macarrão Tem uma salada Por quê? Porque alguém tá fazendo isso pra você Né? Mas aí aquele que não tem condição De ter aquilo que você tem na sua casa Você já parou pra pensar isso aí? E aquela boa parte Uma grande esmagadora parte da sociedade Que não tem condição de ficar em casa E está sendo obrigado E aquelas pessoas que tem o seu emprego formal Mas é um emprego de apenas um salário mínimo Onde muitas vezes essas pessoas Falam daqui da minha região A cidade de Juazeiro do Norte Ela vive do comércio São pequenas lojas São pequenas microempresas Que temos aqui Patrões Que tem no mínimo ali Quatro, cinco, seis Estourando dez funcionários Que esse dono de empresa Essa microempresa Ela é mantida Com a receita Do que entra num dia a dia E aí, gente O comércio tá fechado Há vários dias Falo aqui da experiência própria De onde eu vivo E eu sei que essa realidade Não é diferente Da realidade de muitas pessoas Que estão aí me vendo agora Certo? Patrões Que agora estão ligando Pra seus contadores Dizendo Fulano Eu não tenho dinheiro Pra pagar os meus funcionários De que forma Eu devo agir E aí, gente O patrão Pra o pato E o funcionário E o funcionário Lá na casa dele Sabendo que não vai receber salário E que ele não vai poder Prover O necessário Pra sua família Pra sua esposa Pra seus filhos Né? Aquela mãe de família Que muitas vezes Trabalha só Né? Que é mãe solteira Ou que mesmo Uma mulher separada Ou um viúvo Uma viúva Enfim E aquelas pessoas Menos favorecidas Gente Falar Ficar em casa É fácil Mas na prática Como diz um velho Ditado popular O buraco É mais embaixo O buraco É bem mais embaixo Gente Né? Então Quando você vê ali Muitas vezes As pessoas Dizendo Não, fica em casa Tem que se proteger Não sei o que É verdade Eu concordo Com tudo isso Mas Raciocina comigo agora Vamos juntar o quebra-cabeça Não deveria ter critério Não Pra esse isolamento social É apenas uma opinião E eu queria que você Comigo raciocinasse E percebesse De que realmente Gente Deveria haver critério Pra esse hashtag Fica em casa Né? Onde tem pessoas ali Que Em suas empresas Grandes ou pequenas Ela pode fazer um revezamento Dependendo do trabalho Que é feito Dependendo do serviço Que é oferecido Pra sociedade Não, mas os trabalhos Essenciais Estão aí É verdade Isso E tem que acontecer Mas a gente vê Aglomerações de pessoas Nas casas lotéricas A gente vê Aglomerações de pessoas Nos bancos A gente vê Aglomerações de pessoas Nos mercados públicos A gente vê Aglomerações de pessoas Nos mercantins Enfim Vários estabelecimentos Aí as pessoas Não podem sair Pra trabalhar Né? Raciocina comigo Né? Como eu disse Eu não estou questionando A autoridade pública Eu não estou questionando A só A Os profissionais de saúde Eu estou refletindo Com você aqui Tentando formar Uma opinião E dizer pra você Meu irmão Irmã De que Dizer Dizer pras pessoas Ficar em casa É fácil Mas quando chegar O finalzinho do mês Ou o início do mês Que aquele homem Que aquela mulher Que aquele jovem Que aquele adulto Que aquele idoso Não importa Fora atrás Do seu salário E ali ele não tem E aí Como que vai ser? Quando ele abre a porta Da geladeira E só tem água Quando ele vai começar A chegar A chegar às suas contas Ali mensal Pra pagar Como que vai ser? Então gente Está sendo tomado Louvável medidas Pelo governo Federal Pelo governo Estadual Nosso governo Estadual Aqui tem tomado Várias medidas boas O nosso governo Público Municipal Tem tomado Algumas medidas Boas Não quero aqui Nomear Nem pontuar Nenhuma Mas Está sendo tomada Né? Mas sempre Vai ter gente Aquela pessoa Que não vai chegar Nela Nós sabemos disso Gente Ou você vive No país das maravilhas É? Eu vivo no planeta Terra E nesse planeta Terra Nesse Brasil Guaranil E No meu estado Do Ceará Na cidade do Juazeiro do Norte A realidade É outra Então gente Está aí Nesse Nesse segundo vídeo Aí Para que você raciocine Comigo Né? Junta ali as peças Forma o teu quebra-cabeça Forma a tua opinião Tá certo? Se você gostou Desse outro vídeo Inscreva-se no canal Aqui embaixo Você inscreva-se nele Para você estar recebendo Conteúdo A medida que for soltando Ali Esse é um Um novo canal Em que ele vai sendo Formatado aos poucos Nós vamos falar De diversas coisas Olha eu sou observador E nessa cabecinha aqui Ela é fértil Ela tem muitas ideias Né? Então se prepare meu irmão Que vai vir muitas coisas boas Aí nesse canal Então se inscreva Coloque o seu joinha Dê o seu like aí Tá certo? Para que esse canal Alcance muito mais pessoas Tá certo? E a gente possa estar chegando A muito mais pessoas ali Imagina você Um camarada De Juazeiro do Norte Interior do Ceará Chegar no Brasil De repente chegar Em outro país E vai propagando E sai Chega no mundo todo Eita Tamo aí gente Conta com você Fica com Deus Deus abençoe É isso aí Hashtag tamo junto Toda hora Toda hora